Rapaziada, hoje nós vamos deixar nosso Snoop Dogg, nosso Snoop Dogg não, nosso Snoop Du Snoop Du full no Clash Royale, Snoop Dogg é muito bom mano Snoop Du topzaço full no Brawl Stars Quer saber como? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars Já vou mostrar pra vocês, mas antes estamos ao vivasso na Twitch Live de Brawl Stars todos os dias mano Link na descrição, vem fazer parte da família porque tá top demais Já viemos aqui pra dentro do Brawl Stars E galera, não esqueça aí ó, se você for comprar alguma coisa Não esqueça de usar o código apoiando o canal Bruno Clash Coloca aqui o código, bota inserir, IGG, tá apoiando o canal Bruno Clash Tudo que você comprar, você vai apoiar E é claro, se você comprar alguma coisa, chega junto E manda o vídeo comprando e apoiando E manda no meu Instagram Porque você pode concorrer a um desses famosos Gift Cards mano, é isso Bora lá, eu tô aqui com o meu mano Botzão E aí Bot, beleza Gabriel? Tranquilo? Aí sim Bora fazer a zoeira, a gente já jogou umas partidas com ele aqui Ganhamos três né, um em cada modo É mais tranquilo por enquanto Mas, vamos tentar deixar ele full pra ver se tem diferença mesmo Se melhora mesmo, vou ver qual que é a ideia Pra isso temos muitas caixas pra abrir Vou abrir estilo corta giro E vamos ver se a gente consegue pegar, tá bom? Bora lá então Primeiro abrir aqui as caixas do caminho do troféu Tem caixa grande aqui pra abrir Pegando aqui É fácil pegar O nível 9 é facinho de pegar E aí a gente tenta atualizar ele Subir ele E depois tentar conseguir aí Star Power né Acessório pra gente botar Bota no foot Bota no foot O rapaziada falou pra fazer aí Ó, vamos que... Ah, porque tá com o bate duplo e eles não conseguem entrar É por isso que o Card Seven tá falando Vamos que vamos então agora Ó, não consegui no caminho do troféu Já tem aqui o meu famoso Coronel Ruffs Daqui a pouco a gente vai subir ele Ó, outra coisa que eu vou fazer também É estrear meu Dary One Mas isso daí é daqui a pouco Vamos pegar aqui as caixinhas Caixinhas, caixinhas Quando parar de vir os pontos dele A gente sabe que já lotou Então vamos ver que momento que a gente chega no nível 9, hein? Muito ouro Inchalá, muito ouro, hein rapaziada? Meu Deus Hoje eu tô palhacito, viu? Ô botzão, tá louco E não, um pouco desse ouro, hein? Você é louco, tá... Tô com muito, hein? Tá maluco Nem sei mais quanto eu tô mais Tá muito Ó, abrindo caixa grande Rapidão Tentando chegar aí no nível No maior nível Vamos ver se a gente consegue Vamos abrir aqui o pacote de reações Dos... Do... Ah, Leon, Rosa e Barley Liberei Leon, Rosa e Barley Vamos lá, vamos agora mais um Boa Deixa eu abrir aqui a caixinha Geminhas Caixa grande Caixa grande Deixa eu pegar aqui mais 50 Ah, já lotou Já lotou Deixa eu botar aqui Acho que já foi pro nível 9, hein? Tá maluco É muito rápido É muito rápido Eu tinha chegado a 100 mil de ouro Agora vai baixar um pouco, né? Mas acho que... Não sei se baixa de 100 mil Acho que não Acho que não Acho que fica pelo menos 100 mil Nossa 99.777 E aqui ele tá Nível 9 Nível 9, mano Aqui tá aparecendo nível 1 ainda Mas já tá nível 9, tá? É que não sei porquê Mas ele fica desse jeito Dá uma bugadinha Ah, agora sim Nível 9, rapaziada Agora é tentar achar aí Ah... O poder estrela E também O acessório Vamos abrir aqui as caixas Que a gente tem ainda Ah, vamos abrir lá do... Do... Pass anterior, né? Acho que é melhor Que é aquelas caixas Que sobraram Deixa eu ver aqui Se dá pra gente Conseguir achar Será que vai conseguir? Pelo amor de Deus Esse aqui a gente deixa Mais caixas Opa! Acessório! Cobertura! Rufus arremessa 3 sacos de areia Pra proteger Cara, saco tem 2 mil de vida É aquele... Mano, esse saco de areia É muito legal, mano Ele acaba dando uma proteção Pra vocês Se o cara estiver no auto-fire, meu amigo É um abraço Ele não acerta, não Show demais Já conseguimos aí mais Um acessóriozinho Vamos ver o que a gente consegue mais aqui Eu acho que já vou voltar Pro 100 mil de ouro Opa! Achamos! Super do Rufus Inclui uma bomba Que inflige Mil de dano em qualquer... De dano aos inimigos Além também de destruir paredes Achamos! Conseguimos! Botizão Sobrou 44 caixas ainda Tá maluco, mano Tá maluco Top, top, top Top, top Muito bom Ainda Sobrou caixas E agora A gente vai aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nível 10 Com poder estrela E com acessório Agora eu quero ver, rapaziada Agora a gente vai ver 106 mil de ouro O... Gabriel tá... O negócio tá pesado O negócio tá pesado Bora jogar? Agora é hora, hein? Vamos lá Aí sim Vamos lá, hein? Agora tem saco de areia Ah, o Card 7 vai de mid? Tá Opa Ai, caí Tentei subir pra te ajudar lá em cima Mas acho que nem precisava É, a vida dele é uma coisa Que tem que tomar cuidado Porque parece ser bem Bem frágil Uhum Sim É bem É pouquinho a vida Pegando a manha Do jogo com ele Aí, voltaram, voltaram E voltaram, voltaram E voltaram Vamos lá Derrubei um Vamos lá Tô com o meu super Dedo, correto Pra conhecer ele por lá Você joga no chão É, eu joguei ali Acho que agora Te deu uma ajuda Ali Tirei O muro Uhum Eu tinha que não consegue Se tancar mais É Boa, boa 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 Você pega tudo Só fica de boca Eu vou lá Matar eles Ah, é verdade A cabeça do Tiki vai no saco de areia Será que vai? Acho que sim É como se fosse um brawler Um brawler, né? Na verdade Saco de areia é muito bom, mano Muito top Muito top Legal Gostei, rapaziada Gostei, hein Conseguimos a vitorinha Conseguimos a vitorinha Uhum Muito bom Vamos lá Mais uma, hein Vamos ver Vamos ver o que acontece Opa 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 Subindo Com tudo Deixa eu subir lá do outro lado Pra ajudar Boa Boa Jogou sozinha Você tá louco Jogou o que sabe Jogou o que sabe Vamos lá Vamos lá Ele é invisível Nossa Ai Nossa Jogou muito Jogou muito Agora o O Dynan Vamos lá Tentar abrir lá em cima também Fé perto com o Dynan Não é ele Ele tá invisível Ele achou ele ali Opa Peguei ele Boa Nossa Quase Fica bem mais forte mesmo Sim Aumenta 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 tudo Morre Morreu Quebrei lá Tiro Auto Fale Olha lá o saco lá Funcionando Olha o saco funcionando Funcionando Saquinha Nossa Na hora que eu ia soltar meu super Ele me matou Caramba 70 de vida Tô com o super Tô com o super Vai avança que eu vou passar pra você Nossa O Leon mano Tava invisível Ai ai Segura Segura Não morre não Matei Fecha um canto Fecha um canto Fecha o outro Fecha a esquerda Roja o que? Matamos Matamos Tô com o super Tô com o super É eu vou passar pra você Cache Ufa Deu bom hein rapaziada Sofrido Mas levamos Tudo na estratégia Tudo calculado Tudo calculado Bora mais uma então E tá top Vamos lá rapaziada Futebraulio Vamos tentar pegar aí Nosso 27k Será que nós vamos pegar? Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho Nossa meu Por que que tá mirando pro lado mano? Caraca mano Travou tudo o meu controle mano Meu Deus Vocês perceberam? Caraca Deixa eu ver Deixa eu ver Ah agora voltou Caraca mano Vai ver se acontece Você tem que ficar parado Pra depois eu não volto É sim Moriu Chuta aí e outra nele Chuta e outra Ah não Ah fui querer soltar meu super Pra quebrar tudo Ainda consegui errar o super ainda Vamos lá vai Caraca CuteFest CuteFest Batou Boa Brunel O bom desse super é que ele é o cara bem rápido Ele não é que nem eu meto É então É isso que eu não receio meu que fala mano Ah que tipo Ele é bom porque aí você joga e ele já vai É meio que instantâneo praticamente É Acho que eu não te vim mais Boa Uff Vamos lá hein Tá valendo Tá valendo Eu tenho que tomar cuidado com a Jess Sentindo aí que fica rebatendo a gente Opa opa Caixa Nossa na moral Na moral mano Na linha O que eu vou fazer Tá sobrando Caraca É eu não vi isso não tá Fique tranquilo Irrível Nossa Ah não matei a Jess Ah escapou ali Tive no fase É um tiro e um morro Então eu não consigo Boa subi Boa 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 Só segurar Boa Eu acho que se eu vou levar A segunda estar dele Eu acho que vai ser tipo Que o saco de areia dele Vai Explodir Eu Não Eu acho que tipo vai deixar lerdo Eu acho que seria interessante É Pode ser também Bora lá hein rapaziada Faltam 3 troféus Pra poder pegar 27 mil Troféus Rapaziada Meu recorde Estamos no recorde Estamos no recorde neste momento 27k É realidade Bora lá então hein rapaziada Se eu não conseguir A culpa é de vocês Sem pressão Vamos lá Vamos lá então hein Agora é a hora rapaziada Bora Acorda que eu tô mostrando Aí Ai Ai O cachorro Nesse mapa Arrigaço Opa Acho que tá Boa É isso Vai ser muito dano né Joga ali naquela barreira ali Quando você pegar a ult E ele me dá Onde ele tá Bastou a ult Boa Agora eu tô com a ult Já quebrei Boa Amanhã Ah Ah Errei Eu chutei Bateu na trave Rapaziada Bateu na trave Ih Olha lá o gol de vocês Boa Meu time Meu time é Meu time é Famoso Corinthians Parece o time de Corinthians Rapaziada Tá louco Ó o bot nervoso Meio nervoso Só que o Corinthians Ganhava não Tá embaçado né Nossa Tomou treta aqui Nossa Morri Agora é com vocês Eita Quase Opa 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 Ih Agora vai Famoso Jogaram sozinha Tá maluco 27k Mano Caraca 27 milets Muito bom Muito bom Deixamos no nível máximo E ainda botamos 27k Incrível rapaziada Incrível Muito top Aí sim Agora eu tô bem 27k É outro nível Outra pegada Muito bom rapaziada Então é isso Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Deixar aquele like Botizão E Meu mano Kart 7 Valeu meu mano Tamo junto Tamo junto É nóis moleque Então é isso rapaziada Não esqueça Estamos ao vivo Nesse momento Então vem aí Todos os dias tem live mano Todos os dias tem live aqui Dentro Da tweet Então Link na descrição Só vai Tamo junto Falou E fui